olá meus webespectadores começando mais um vídeo aqui do canal no mic e nesse vídeo gostaria de dar o meu parecer aí é dizendo porque que eu criei o grupo lá do top bus inclusive se você quiser entrar no grupo vou deixar o link na descrição para que você solicite sua entrada e porque também estou criando vídeos do top bus é antes eu fiz o cadastro no top bus que eu lógico o objetivo de aumentar a renda tem uma renda extra aí que você não vai postar vídeo por postar na mais uma plataforma é que está em extensão ainda que nem o top bus aí eu comecei a criar os vídeos e pensei a vou fazer alguns tutoriais para ajudar quem também está começando aí o que eu aprendia eu ia fazendo vídeos tutoriais e em um desses vídeos uma pessoa que eu não lembro mais quem quer ver e postou o link de um grupo tá que é o top bus criadores não sei se esse grupo ainda está com esse nome porque eu não estou mais no grupo aí eu entrei no grupo comecei a interagir tal é e lá o pessoal conversava bastante conversava muito e foi indo que eu não consegui acompanhar as conversas do grupo é o que dava para acompanhar eu acompanhava algumas vezes fazer algumas postagens como o grupo tinha muitas mensagens às vezes a postagens que eu fazia não parecia não tinha destaque aí o administrador do grupo achou que eu estava ansioso e foi me removeu do grupo tá eu pensei o cara me removeu do grupo não sei porquê não sei por que motivo mas eu pensei não acho que eu vou fazer um grupo é daí eu posso chamar as pessoas posso direcionar as pessoas para o grupo e a gente pode criar uma comunidade aqui é nada de errado porque se ele me removeu talvez ele tenha os motivos dele talvez poderia é desconfiar que eu era alguém é sei lá alguém filtrado no grupo algum espião assim como alguns dizem mas eu dou razão dele também não lembro o nome do administrador lá do grupo que que me removeu tá mas sorte para ele que eles continuem lá se desenvolvendo e que ele escolha um bom frutos aí no top bus com a comunidade deles e eu resolvi criar um grupo para gente é discutir passar informações trocar informações é esse então é o principal objetivo do grupo tá é quem acompanha aí nas redes sociais principalmente no youtube sabe que eu eu ajudo as pessoas a pessoa que me vem pedir ajuda é qual que como que faz para ganhar dinheiro no youtube como é que faz para ganhar dinheiro na internet eu tento passar o que eu sei tá lógico porque eu não sou o dono da razão não sou sabe chão que sabe tudo procuro passar o que eu tenho conhecimento tá até porque passando conhecimento você também adquire muito conhecimento muitas vezes ajudando a pessoa você é se desenvolve também por exemplo quando vou fazer um vídeo sobre top bus às vezes procuro descobrir aquilo procuro aperfeiçoar o que eu já sei para poder fazer um vídeo então é um benefício para mim também tá então esse é um no esse é o meu objetivo criando o grupo é aprender com as pessoas também tá para se beneficiar com isso porque a partir do momento que eu ensino como já falei aqui eu também aprendo muita coisa e se eu passo informação para uma pessoa a pessoa ela fica satisfeita ela também é vai me retribuir me passando o que ela sabe tá e assim sucessivamente o top bus é um extra só a minha ferramenta principal de ganhos é o youtube tá eu trabalho para valer mesmo com o youtube então top bus para mim é como se fosse um extra se tiver dando dinheiro beleza se não tiver também beleza para mim está a mesma coisa é gostaria deixar claro que eu não sou contra ninguém é estou na comunidade top bus criei o grupo lá para fazer amizades não estou no grupo para fazer inimizades é tanto que se alguém me pedir alguma coisa me pedir alguma informação se eu souber vou passar de bom coração tá é nem tudo eu sei tá não sou o dono da razão não sou sabichão não sou sabe tudo então tem muito aprender com vocês também então se vocês quiserem entrar no grupo vou deixar o link na descrição e a gente vai trocar informações lembrando que no grupo não tem nenhum profissional tá não tem nenhum suporte do top bus todo mundo que tá lá é usuário todo mundo que tá lá tem conta e tá tentando ganhar dinheiro no top bus então lá não é suporte então se você não conseguir uma resposta para um uma pergunta muito técnica que você tem não vai sair é xingando meio mundo por exemplo tá então esse é o recado que eu tenho para dar para vocês a respeito da minha posição aqui no youtube fazendo vídeos do top bus e a minha posição no whatsapp criando grupos interagindo no grupo beleza é vamos fazer amizades tá se você não gosta de mim se você por algum motivo alguma coisa que eu fiz não gosta de mim simplesmente abandone o grupo tá é simples assim então é isso aí tá dado o recado vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo falou e beijo do nego